Eu sou muito bonita para eles. Eu sou muito bonita para mim. E agora é alto. Agora sim, eu quero. Oi, Diana. Sim. Eu sou muito bonita para eles. Eu sou muito bonita para eles. E agora é alto. Eu sou muito bonita para eles. Eu sou muito bonita para eles. E agora é alto. Agora sim, eu quero. Oi, Diana. Sim. Obrigado.